Falando de uma frase que está no brasão de uma das maiores cidades do mundo, que é São Paulo, que diz que eu não sou conduzido, eu conduzo. Até esta frase é algo onde eu me revejo. E como eu cheguei aqui e disse que todos somos um, e ao contrário daquilo que alguns pensam, eu também já o disse muitas vezes, o Brasil é uma grande potência, não só pelo tamanho do seu país, mas pelo tamanho da criatividade que as suas gentes têm. E não me perguntem porquê, eu desde que cheguei a minha esposa disse que é que eles estão aí a fazer, que tu gostas tanto daí como gostas daqui, e eu sempre lhe disse, porque aqui as pessoas sabem receber. E portanto, muito obrigado a todos, é uma grande honra, É um grande orgulho poder receber este título de cidadão paulistano. Espero aprender com os meus erros e estar cada vez mais à altura de representar uma das maiores cidades do mundo. Eu não estou aqui só hoje como palmeirense ou como treinador de palmeiras. Hoje sou mais um de vós. Hoje sinto-me um cidadão paulistano. Obrigado a todos.